O nosso canal chegando com mais um vídeo sobre formatação e hoje você vai aprender a formatar esse notebook Samsung Book E20. Eu já estou aqui com o meu pendrive bootável na porta USB para eu poder formatar. Para a gente acessar o BIOS dessa placa-mãe, nós vamos pressionar a tecla F2 repetidamente. Vamos dar um clique aqui na opção Advance, que é a opção avançada. Vamos vir aqui nessa opção USB S3, vamos colocar ela como habilitada, para que as portas USB venham a funcionar. Vamos clicar em Salvar, vamos clicar em OK e vamos voltar novamente no BIOS com a tecla F2. Nós temos que fazer esse procedimento, que a maioria das BIOS da Samsung, ela não salva quando a gente configura tudo ao mesmo tempo. Então vamos tudo no passo a passo. Já chegamos aqui na opção avançada, que é Advance, vamos descer aqui em Boot. Em Boot, nós vamos ter aqui agora desabilitar essa função Secure Boot. Ela está habilitada, vamos desabilitar ela. Vamos clicar em Salvar novamente e vamos clicar em OK para a gente novamente retornar na tela do BIOS. F2 novamente. Alcançando a tela do BIOS, vamos novamente aqui na opção de Boot. Onde a gente vai colocar agora nosso dispositivo bootável como primeiro. Clicando aqui em Prioridade Boot, o meu pendrive no modo F, ele está em segundo. Eu vou colocar ele primeiro. Vamos clicar agora em Salvar e vamos clicar em OK. Que agora ele vai vir pelo dispositivo bootável no qual eu direcionei. Vamos aguardar que vai dar um erro de BIOS. Isso é normal para todas as BIOS Samsung. E esse erro aqui em tela, a maioria das BIOS Samsung acontece isso. No E20, no qual estamos, no X30, X50. Isso aqui é um erro de BIOS, mas automaticamente o notebook, ele corrige esse erro. Vamos começar com a instalação. Muita gente cancela quando chega nessa tela e pensa que está dando algum erro no seu notebook. Mas é uma falha que acontece no BIOS desse notebook. Vamos mostrar aí que a gente vai alcançar essa tela da instalação do Windows 10. E esse erro já já ele vai assumir da tela. Vamos fazer o pré-carregamento agora da janela do Windows 10. Já começou o carregamento lá dentro. Então está aí, pessoal. Vamos então começar a fazer a instalação do nosso Windows 10. Vamos fazer uma pequena alteração aqui em teclado ao método de entrada. Português Brasil ABNT. Vamos dar um clique nessa setinha para baixo. E vamos selecionar Português Brasil ABNT 2. Vamos clicar em seguida em Avançar. Vamos dar um clique aqui agora em Instalar Agora. Na próxima tela temos aqui a ativação do Windows. Onde se você tiver um serial, você pode inserir o teu serial. Caso você não tenha um serial, você clica aqui em Não tem a chave do produto. Depois que fazer a instalação, vocês podem ativar ele sem nenhum problema. Vamos clicar aqui em Não tem a chave do produto. Onde aqui vem as arquiteturas, todas elas em 64 bits. E as versões do sistema operacional. Temos aqui a Pro, Education, todas as linguagens e o Windows 10 Home. Vamos clicar aqui agora, pessoal, em Avançar. Na próxima tela, informe Aviso e Termos de Licenças Aplicáveis. Se você não conhece os termos, é só você ler até aqui embaixo, com essa barra de rolagem. Depois, marca aqui Aceitar os Termos de Licença e clique em Avançar. Na próxima tela, que tipo de instalação você deseja. Você tem duas opções, Atualização e Personalizada. Vamos dar um clique aqui na Personalizada. Instalar apenas o Windows, Avançado. Na próxima tela, onde você quer instalar o Windows. Aqui, é a área do disco rígido. O seu HD ou o seu SSD. Vamos excluir todas as partições. Caso você tenha alguma partição com seus arquivos a preservar, vocês não precisam mexer nela. Deixam ela quieta. Só se você não tiver nada para salvar do seu computador. Quer fazer uma instalação limpa? Vamos excluir, então, todas as partições. Clicar em Excluir. E OK. Novamente, com outra partição selecionada. Excluir. E OK. O nosso disco rígido ficou como não alocado. Ele ficou zerado. Agora, vamos criar uma partição primária e outra partição do sistema. Clicando em Novo. Aplicar. E OK. Ela vai mandar essas duas partições. Partição do sistema e a partição primária. Todo o sistema operacional sempre é instalado nessa partição primária. Com ela selecionada, vamos clicar aqui em Avançar. Depois que você clicar em Avançar, vem os status do Windows. Que ele vai copiando arquivos do Windows de 0% até 100%. Nessa primeira fase aqui, ele passou direto, porque não temos nada a copiar do Windows, que nós zeramos o seu disco rígido. Agora, ele vai preparando os arquivos para instalação de 0% até 100%. Ele vai numa fraçãozinha aqui, bem devagar agora. Porcentagem por porcentagem. Até chegar a 100%. Depois que ele vai alcançar 100%, ele vai instalando recursos, instalando atualizações e concluindo. Nessas fases todas, o seu Windows vai ser reiniciado por duas vezes. Essa fração aí de porcentagem, ele vai pedacinho por pedacinho. Ele vai seguindo, nós já alcançamos 28, 29. Ele vai avançando bem devagar. Agora, ele não pode travar em uma porcentagem e nem parar em uma porcentagem por muito tempo. Vocês podem notar que ele está seguindo devagarzinho a porcentagem. Ele está copiando os arquivos. Não pode ter travamento. Porque pode ser o do seu pendrive ou sua medida de instalação, ou seu disco rígido, que nesse momento está enviando para o disco rígido os arquivos. Uma coisa ou outra, se acontecer travamento, nessa fase aí, se acontecer algum erro. O sistema está preparando alguns detalhes para dar continuidade na nossa configuração do Windows. E depois dessa fase, que a gente vai começar a fazer as últimas configurações. Então, chegamos nessa tela, onde a gente vai prosseguir com as últimas configurações do Windows 10. Se chegamos até aqui, porque o Windows copiou os arquivos 100% numa boa, ele preparou o dispositivo, ele fez os preparativos e chegou nessa tela aqui para a gente então prosseguir. Vamos começar com a região. Isto está certo? Já vem pré-selecionado o nosso país, que é Brasil. Vamos clicar em sim. Vamos aguardar o momento que ela vai avançar para a próxima página. Onde vamos ter mais configurações, até a gente finalizar, aparecer numa sala de trabalho. Aqui informa, este é o layout do teclado correto. Vamos tirar de Português Brasil a BNT. Novamente, colocar em Português Brasil a BNT 2, que é o teclado mais atualizado por causa dos assentos. Do Cedilha. Com ela selecionada, vamos clicar aqui em sim. Quer adicionar o segundo layout do teclado? Vamos clicar aqui em pular. Avançando novamente para a próxima tela. Agora vamos chegar aqui na rede. Aquele espaço onde eu falei no começo para você não conectar na internet. Esse espaço aqui. Se você tiver com a sua rede aqui sendo reconhecida, você nunca conecta na internet. O Wi-Fi, se você tiver via rede, ele já vai estar aqui conectado na sua rede. Então, por isso que eu falei, para você estar sem conexão na internet nesse momento. Até que você termine de fazer a instalação do sistema Windows 10. Vamos clicar nesse cantinho aqui esquerdo. Eu não tenho internet. Mais um momento. Na próxima tela, há mais informações a serem descobertas quando você se conecta à internet. O sistema está forçando a barra para a gente conectar agora. Mas não vamos conectar, senão vai pedir e-mail. E nós vamos ficar vinculado o e-mail à Microsoft. Novamente, aqui ao lado. Continuar com a configuração limitada. Estamos avançando mais um momento. Agora chegamos aqui na tela, onde a gente vai botar o nome de usuário. Quem usará esse computador? Que nome você deseja usar? Aqui você vai dar o nome. O seu nome, o nome do seu filho, da sua esposa. Qualquer nome aqui você pode dar. Eu vou editar aqui, casa. Vamos clicar em avançar. Aqui o sistema está dizendo, crie uma senha fácil de memorizar. Escolha algo que seja fácil de lembrar para você. Aqui, se você não quiser senha, vocês clicam aqui em avançar. Permitir que a Microsoft e os app's usam sua localização. Aqui vocês clicam em não. Aceitar. Localizar meu dispositivo. Clica aqui em não. Aceitar. Enviar dados de diagnóstico para a Microsoft. Seleciono essa última. E aceitar. Aprimorar a escrita, a tinta e a digitação. Clica em não. Aceitar. Tem experiências personalizadas com dados de diagnóstico. Clica em não. Aceitar. Permitir que os app's usam a ID de anúncio. Clica em não. Aceitar. Tudo quanto é não que nós estamos respondendo aqui, isso aqui é tudo propaganda Microsoft, onde se você aceitar tudo, mais na frente, quando abrir o seu sistema, você vai sofrer aquele impacto. Porque tudo você aceitou, então depois você tem que desinstalar tudo isso aí, que isso aí sufoca a sua máquina. Outra coisa que sufoca muito a sua máquina é isso aqui, a Cortana. Deixe a Cortana ajudar você em suas tarefas. Como sempre digo, se tiver uma máquina rápida, com a configuração muito boa, vocês clicam aqui em aceitar. E se vocês conhecerem também a Cortana. Caso vocês não conheçam e tenham uma máquina lenta, sem problema vocês clicam aqui em agora não. Vamos aguardar um momento, que já estamos finalizando a nossa formatação. Já estamos chegando já na reta final. Aproveitando, pessoal, vocês se inscrevam no nosso canal. Ao lado de inscritos tem um sino. Esse sino é muito importante para quê? Toda vez que o nosso canal subir um vídeo para o YouTube, o YouTube só manda os nossos vídeos de primeira mão para quem ativou esse sino. Deixe o joinha no nosso vídeo, se você gostou até aqui do nosso vídeo. Dúvidas, perguntas na parte do comentário. E se você também tiver sugestões para alguma coisa, algum vídeo, é só você também deixar aí na parte do comentário. Que assim que possível o nosso canal posta o vídeo para você. Estamos quase finalizando, já já a nossa área de trabalho aberta. Então chegamos ao final de mais uma formatação com sucesso. O nosso canal vai ficando por aqui, espero ter ajudado vocês. Se inscreva no nosso canal, solta o like, dúvidas, perguntas na parte do comentário. E amanhã a gente volta com outros vídeos. Fui, tchau, pessoal.